E aí rapaz e tranquilinho? Cara, saindo direto Eu não sei nem se eu salvei Eu não lembro nem se eu salvei Tipo assim, eu tô ligado que eu saí direto do bagulho Mas eu não lembro se eu salvei ou não Isso é meio preocupante porque eu quero ter salvo Então eu vou salvar mais uma vez Se eu clicar aqui com o bagulhinho eu já vou saber Vamos ver, vai, usa Laboratório fotográfico, é nóis, eu salvei Eu salvei Eu vou morrer pra garralha agora Porque não tem munição, não tem porra nenhum Tá, subir a escada Subir a escada é o que nos resta É o que a gente tem Nossa senhora, olha a treta Tem alguém aqui que vai me dar o cagaço Calma, calma Nossa, tem alguém na escada já vai Corre, 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 deixa quieto O que é isso? Nossa, eu preciso de um bagulho Vem Me dá mais munição Me dá mais munição Ô, daí Gente boa Nossa senhora, velho Nossa senhora Aceito, hein Sumi 10, lança a granada rápido Aí a gente tá redimido Cofre portátil Ok Instruções pro cofre portátil Pressione um botão para acender a luz correspondente Acenda todas as luzes para abrir o cofre Precisa apertar os botões numa ordem específica Se pressionar o botão fora da ordem Todos os luzes se apagarão E será preciso recomeçar Tudo do início Tá, essas pessoas vão levantar, né? É só questão de tempo Tem uma pessoa ali do lado de fora Eu tô com o bagulho recarregado Eu preciso só saber pra onde é que eu vou correr Se eu for correr Se eu for correr Não sei se eu tenho muita opção A não ser isso Mas Então tipo Tá cheio de coisa aqui ainda Eu tenho como correr pra algum lugar Eu tenho como correr pra cima Meu Deus Passa, passa Passa Passa, meu Deus Corre Vai Deixa o zumbi ali Pra onde é que eu tô indo, velho? Opa Vamos Munição Quero Não dá pra abrir isso aqui? Menteira Como que não dá pra abrir isso aqui? Fala aqui assim, ó Eu tô cheio, velho A chave do boner Tá, beleza Eu vou precisar jogar alguma coisa fora Eu vou jogar essa erva aqui, velho Eu vou jogar essa erva aqui Na real Na real que eu tô zoado, né? Examinar Ah, tá, sim Eu tenho que examinar o bagulho Eu vou usar isso aqui, velho Vou pegar isso aqui Eu tô ligado que é cheio de item de cura Eu não vou Eu não vou ficar segurando essa parada, tá ligado? Se eu tenho item de cura, eu vou usar Tá, vamos Vamos examinar isso No lugar seguro Porque eu também não vou usar esse parada Ok Almoxarifado Caralho, velho Que medo Dessa porra Póvora Queria Nossa, preciso muito De um baú, velho Outro puzzle Tá ali Mais munição Mais munição Vai Mais munição Que vai dar três zumbis Eu vou gastar tudo C4 Preciso botar alguma coisa na C4 Meu Deus do céu O que é isso? Rabiscos de alguém Os engravatados de merda Me prenderam aqui, velho Me deixaram em isolamento Mais que seja Mais que seja, então Vamos divertir também Enquanto o mundo acaba Coloquei todos os desgraçados Num curral de aço E instalei um pouco de C4 Agora é só detonar Daria deus Mas não tem graça Se tudo terminar muito rápido Então eu vou dar motivo Para aquele lunático berrar É, quem sabe Eu não dou um brinquedinho Para ele e digo Mata aquele sujeito Do celular Meu Deus do céu Fica gritando justiça e orgulho Mas quantas vezes Você não bateu de frente comigo O próprio superior É, você é um bom policial Tão bom que teve que morrer Cara, isso é divertido Música cairia bem Uau Tipo, é só um rabisco Insano Não adicionou absolutamente nada Tá, aqui Onde eu vou dar aqui Jesus Eu estou na biblioteca Tô ligado Manjo, manjo Manjo deste lugar Cheio de zumbi ali embaixo Opa Abre isso aqui Cadê de boi Calma aí, calma aí Antes do Marvin Examina Examina isso aqui Espaço Vamos fazer o puzzle Hum Eu não posso clicar no bagulho Tá Aqui Fala Fala Marvin Me ajuda Me tira daqui O que é que está acontecendo? O que é isso? Veja uma olhada Leon Oh meu Deus, ele conseguiu Ele conseguiu? Você conhece ele? Sim É, é o Leon Kennedy, eu acho A roca Eu pensei que ele fosse familiar Eu posso ir para aquele Pessoal Do segundo Do lado Do lado Ok Obrigado, Marvin Eu estou com ele Eu estou com ele Mas assim Eu tenho uma peça Eu imagino que eu vou precisar das duas peças Para conseguir puxar o lança granada Eles não vão me deixar Tipo Uma pecinha só Mas eu vou armazenar Porque eu não preciso disso agora Porque isso aqui eu não vou usar Não tão cedo A chave Tem vários lugares para abrir Vários lugares para ir Incluindo aqui É, é aqui Meu Deus do céu Jesus Qual foi o lugar? Aqui Preciso de um Clover Tá ligado? Clover Meu Deus do céu Isso aqui é Silent Hill É, é Silent Hill Aqui, meu Deus Aqui é onde eu vou Aqui é onde eu vou dar outro berro 100% Se eu já não dei O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Não sei o que eu estou fazendo com a minha vida Eu estou andando por aí Achando que eu sei onde eu estou indo Eu dei toda a volta do inferno Eu dei toda a volta do inferno Toda a volta do universo Eu podia ter feito isso Literalmente Daqui E eu dei toda a volta Que massa Tá Eu ainda tenho uso Para aquela chave Mas pelo menos Eu estou ligado Que eu vou usar a peça Sobressalente agora Na real Mas nem fudendo Que eu vou conseguir Eu lançar a granada Se eu conseguisse lançar a granada Eu ia ser uma pessoa Muito mais feliz Mas eu estou ligado Que eu não vou ser Porque isso é o que o jogo faz O jogo não está afim Que você seja uma pessoa feliz Ah, meu Deus do céu Mato, será? Vale a pena? Carregador rápido Faça seu trabalho Porra, caralho A faca ainda está Meu Deus do céu Essa faca é guerreira Puta que pariu Fala que assim Eu não descobri nada De senha, de cofre De porra nenhuma, né? É aqui? Beleza Tá, o que tem de interessante Aqui então Outra faca 102 Para pegar o lança-granada Para pegar o lança-granada É um cartão, velho Não é nem nada a ver Com a peça sobressalente Novas Mais munição Que eu não preciso, na real E mochilinha 203 Filha da puta Precisa dos dois Tá, então vamos pegar Gunpowder Eu nem tenho para que usar Acho que eu vou pegar outra faca, velho Eu estou tomando Estou tomando grab O tempo inteiro, então Eu não posso colher Ah, tá Já ia ter choro Beleza Então 103 Beleza Agora preciso saber onde é que está a próxima peça sobressalente Focosa Quero Fechou Tudo isso Para uma faca Que delícia Eu não sei onde é que o Leon está, velho Eu não entendi as instruções que ele me deu Fala Marvin Estou dando banda, velho Estou dando banda na delegacia Não conheço o mapa Me perco fácil para caralho Estou dando banda na delegacia, velho Na biblioteca Eu me viro depois Socado De zumbi ali dentro Queria uma arminha melhor Pô, isso aqui ia ser massa para caralho Precisava pegar uma besta Porque a Claire no jogo tinha uma besta Que dava três flechadas Que era inútil Inútil Só que a gente nem passou lá Nem passamos lá no pico do cara Na lojinha Usa a chavosa Massa Coisa linda Fechou Vai embora Com certeza é aqui que eu tenho que ir Opa Ah, está lá O que é isso aqui? Meu Deus Me dá Me dá Eu quero Eu quero Faz a minha vida mais feliz Um braço Não Puta, sério que eu vou ter que pegar o braço Posso encaixar já? Posso Nossa, coisa linda Tá, eu vi na Eu vi na Eu vi na fotenho Eu vi na fotenho Tem essa fotenha aqui, ó Preciso de um livro Caralho, véi A pedra vermelha O rubi que cativou o Eduardo Príncipe negro A pérola que a rainha do Nilo Usou até no poder mais O diamante que levou uma rainha a guilhotina Os inúmeros histórios sobre o apelo de joias Uma pedra vermelha misteriosa Estou somente mais recente A mais recente entre as Ah, tá Beleza O bagulho é Era o museu, né Já estava me perguntando Cara, o que que tudo isso está fazendo aqui, véi Porque era o museu Pega isso aqui Fala que eu estou quase sem espaço Mas eu já estou com uma faquinha na capa da gaita Então Aqui foi de onde eu vim, né Aqui foi de onde eu vim Oh, tem um botão pra virar 180, velho Nossa Tá, eu quero saber o quão Ah, tá É bom, é bom É bom 180 é bom Meu Deus Batei o helicóptero aqui Estilera Massa Mas ele não está pegando fogo Caralho Tem coisa aqui dentro Não tem coisa no piloto, véi Me dá um Pelo amor de Deus Me dá um recursozinho aí Caralho Que treta, véi Opa Ah, tá Fala, Leon Cara, dá um tiro aí, véi Sério Leon Leon Eu tenho uma arma Dá um tiro É bom ver a sua cara Essa sua franjinha maravilhosa Dá um tiro no gatilho Dá um tiro no cadeado Nessa porra aí Cara, não é possível É uma péssima ideia Tipo, o tiro vai resbalar pra todo lado Não é possível Não se preocupe É metal no metal Dá problema Meia Vamos procurar Ele acha que eu sou o Rio Eu vou fazer o Matrix Desvio das porra tudo Tranquilaço Eles não podem abrir isso ainda Me diz Uh, ferramenta de corte Eu não tenho espaço No meu inventório Combina Tá, isso aqui não tem como ser aberto, né Eu presumo Não consigo nem puxar a arma, véi Vou ter que descartar Descartar, véi Não esforcei tanto pra ficar com essa faquinha Descartar Ah, não consigo nem gravir Aí, porra Massa Tá, já bati de frente Com um bilhão de salas Que precisam cortar essa porra Então É isso aí Onde é que eu tô? Uh Eu dei altas voltas, véi Aí não Aí não, aí não Por que isso aqui fechou? Tá tudo bem aí, véi Caralho Ó Eu só quero usar isso aqui O máximo de vezes que eu conseguir Tirar isso do inventório logo Escritório Leste Aqui vai tá socado do zumbi, véi Nossa senhora Não sei nem se eu quero entrar aqui dentro Tá O que que eu tô fazendo na minha vida? Vamos lá pegar Eu preciso Eu preciso de um Objetivo Eu posso ir pegar o lança-granadas Escritório Leste Ele vai ter alguma coisa Mas eu não sei se ele vai ter alguma coisa Que vai poder me ajudar agora Tipo, na real eu precisava Ah, coisa linda Meu Deus do céu Matei um zumbi Um O outro maluco ali Tá se forçando na porta Não abre, não abre Deixa a porta quieta aí Ó, vem aqui Tem gente batendo ali Meu Deus do céu Aqui vai tá socado do zumbi Aqui vai tá socado do zumbi 100% Isso aqui Gunpowder Será que vai tá socado de gente? Ô seu zumbi Rapidão Deixa eu só liberar Liberar o caminho aqui Ok, é ficar mais tranquilo Pra ir e vir Não tenho mais como passar aqui God damn it Não fica mais tão tranquilo Pra ir e vir assim não Ah, eu preciso disso aqui Pra abrir só Tem dois zumbis aqui Só que eu faço aqui Obrigado Quebrar alguma janela Vou usar Quis fazer isso, né Quis vir pra cá É óbvio Óbvio que vai ter item aqui Pegar um powder aqui Aqui também Coisa aqui Jumbi pra caralho Como previsto Como previsto E discutido Foi uma péssima ideia Nossa senhora Pô, mas isso aqui Eu preciso muito Aí fudeu Vou ter que É aqui que a gente fica Isso aqui é gunpowder Não é isso que eu quero Tipo Tá dizendo exatamente Onde é que tá Morrer aí Morrer aí Morrer aí Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Pra tu não der essa facinha No teu pescoço O bagulho é importante pra mim Isso Obrigado Opa, dá aí Dodge Não tão dodge Já vai pra outra pessoa a faca Serviu de que? Nada Podia ter pegado ela Que difícil E assim Eu tô ligado Que não vai ter munição Pra tipo Só pra isso Pronto Abriu o atalho Eu tô ligado Que não vai ter munição Pra bancar Essa porra toda Se não é isso Que eu vou passar Pra ali Vai ter que ser Essa treta Sério Socorro Tá bom Mas tudo bem Vai Pra onde é que a gente vai Agora A gente vai pegar O Como é que é o nome disso A gente vai pegar A bazuca Que não é uma bazuca Então É um lança-granada Meu Peraí Tomara que ele não ocupe Dois espaços Ah, agora tô sem porra nenhuma Gastei meus recursos Tudo pra sobreviver Aqui lá E maluco Vamos Yes Esse lança-granada É capaz de parar Projetos de fogo Nossa senhora Graças 203 É 203 não 209 Eu botei o 3 né Não botei o 2 Tudo bem É Botei o 3 Não botei o 2 Ah tá no 2 Isso aqui Meu Eu vou apertar os botões Tudo errado Aqui eu não consigo Entrar ainda Percado pro outro lado Beleza Peguei isso aqui Tem Ah tá Tem gunpowder aqui Mas aqui eu não consigo fazer Nada Escritório oeste Aqui tá faltando Só o O cofre né Nossa Tá cheio de coisa Aqui dentro Mas não vai ter como Eu vou lá no banheiro Ah Eu vou lá no banheiro Eu peguei essa porra aqui Caralho Eu peguei essa porra aqui Eu vou lá no banheiro Véi Vai ter mais zumbi pra caralho Aqui Só não tem Boa Aqui Isso aqui eu achei que fosse um banheiro Na real É também Sei lá Com esse negócio aqui Vai Nossa Pô Tem item aqui Eu quero Ha Ha Beleza Sem Sem Ah Não Pau Agora eu posso Meu 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 Nossa senhora Nossa senhora Mas daí Isso tá muito De sacanagem Vai levantar a gente Para caralho Véi Consigo te trancar Tô a bordo Errei Errei o teiro Errei o teiro Carrega Claire Uau Caralho Eu não vi ele Véi Real Não vi ele Véi Meu Deus Tá A gente vai fazer Uma aceleração Tanto tempo Porque tipo Eu acho que faz Uma cara Que eu salvei É Então Eu vou Chegar lá De novo E aí Quando eu chegar Lá de novo É nóis Rapaz Estamos de volta E assim Foi feio Fazia muito tempo Que eu não salvava Mas muito tempo Mesmo Então eu tive que vir Na correria Fudida Até chegar aqui E tem outro problema Eu não achei Onde é que tava Aquele cartão Do lance Do negócio Das armas Por causa Que eu meio que Fiz correndo Só pra chegar Aqui Pra vocês ver Eu ainda tô Com o negocinho Do cofre portátil Lá Nem abri Aquele lá Ainda Então Eu tô vendo O Licker Ali na frente Tô exatamente Onde a gente Parou Aqui Tô vendo O Licker Ali na frente Tô confabulando Comigo O que que vai rolar Mas eu tô ligado Que dá pra Tipo Se tu só Andar Teoricamente Tu não Tu não Agra Ele Não tem um negócio Assim A gente vai Só tipo A gente vai Só passar Por ele Assim Bem de boa Que eu peguei Um Meu Deus do céu Espero que ele não Abra Que ele não abra Portas Porque eu peguei Ah Cofre Cofre Escritório Oeste Primeiro andar Beleza Coisa linda Porque eu peguei Uma Eu peguei Uma paradinha Dele Que fala Que eles são Cegos As fuck Tá ligado Outra coisa Também diferente É que Eu fui na biblioteca Na biblioteca Eu achei Um item Que eu não tinha achado Antes Nossa senhora Mas agora eu tô Tipo com um bagulho Sobre sal Ah tá Essa é a tal De Gampalder De qualidade Eu tenho muita coisa Pra pegar aqui Meu Deus Outra coisa Que eu peguei Na biblioteca Também Foi o livro Que é pra botar Naquele braço Naquela sala Que a gente foi Com o braço Pra conseguir abrir Aquele bagulho Tá Tem uma porrada De coisa Pra pegar aqui Meu Deus Eu acho Que ele tá Nas minhas costas É isso Calma Calma Não Teu chave Só passa Só passa Só passa Como se não fosse Nada Bem de boa Só passa Meu Deus Meu Deus Tá Beleza Ok Fechou Então aqui A gente vai na biblioteca Eu nem me estourei E caí ali embaixo Nem me fiz o favor De me dar esse cagasso De novo Beleza Então tipo assim Foi pra esse lado aqui Não explorei nada Pra esse lado aqui Tô ligado Que aqui Que estão Essas outras paradas Que a gente precisa pegar Então é isso É que a gente vai fazer Tá ligado A gente vai dar uma banda Por ali Tá Eu posso na real Ir ali resolver Aquele medalhão agora Mas eu não vou fazer Ah Tem o cofre O cofre é desse escritório Aqui Cara Eu nem sei O que ir fazer primeiro Véio Eu nem sei O que ir fazer primeiro Vamos ver qual é Que beleza Por favor Véio Meu Deus do céu Cara Sério 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 Tá Aqui O que que é Instruções não Não quero cofre portátil É esse aqui Esquerda nove Ó Esquerda nove Direita quinze Esquerda sete Esquerda nove Três Quatro Cinco Aí quinze Aí sete Meu Mochilinha Maluco Vamos Pochete Coisa linda Fechou Mais espaço Mais espaço Pra nossas besteiras Tá faltando Tá faltando parada Aqui ainda Munição Aceito Quantas me deu Não me deu Uma munição Né Eu posso entrar Aqui Já Fazer isso Aqui Tá Eu sei que eu vou pegar O bagulho Agora Tipo Eu meio que tenho vantagem Porque eu sei que eu vou pegar O bagulho Daqui a pouco Então eu não sei se eu vou precisar Da facosa Eu também tenho umas granadas É Eu vou pegar Vou botar o que vai me dar Munição De De lançar granada Ah tá Não Isso aqui eu já sabia Munição de lançar granada Porque Dois Porque eu sei que eu vou Pegar ele daqui a pouco E Eu posso usar flash Como item defensivo Então Vai Vai no dois Não Cento e dois É isso Tem coisa nova Segan powder E Duzentos e nove Isso Duzentos E oito Munição Eu vou querer todas as munições do universo Que eu consegui disso aí Cara Porque Tô vendo que vai ser treta demais Vai ser muito foda Lick me matou muito rápido Eu não consegui acertar ele Parte culpa da minha Minha mira Mira Espetacular Espetacular Tá E agora a gente tem que voltar Pra explorar aqui do outro lado Real Eu posso explorar mais coisa daqui Eu posso subir a Só que assim Véio Onde é que foi Eu vou ver Assim Eu não sei Exatamente a sala que o Lick tá Velho Me preocupa Assim Deixa de ver Aqui Aqui tá cheio de coisa Aqui tem peça de puzzle Aqui tem coisa que eu não consigo pegar Aqui tem uma bateria Que é um bagulho diferente Não Eu acho que eu tenho que ir pro outro lado Eu acho que eu tenho que ir pro outro lado Não tem porque Porque aqui tem um monte de coisa que eu não consigo fazer nada sobre Tá ligado Tipo aqui Tudo bem Eu posso pegar uns itens aqui Mas eu não tenho o que eu preciso pra usar a bateria Não Eu tenho que ir pro outro lado Eu tenho que ir pro outro lado Não tem Não tem volta Não tem volta Terceiro andar é o que? Terceiro andar eu consigo Eu vou pra biblioteca Terceiro andar Não sei se é que eu consigo sequer entrar na sala Mas vamos ver Vou dar uma banda pra lá Aqui tem um negocinho que eu não consigo abrir Chegou o item aqui? Não Limpo Sussa Não é escorredor aqui que o Licker tá Qual é daqui? O que que é aqui? Ah não velho Aqui é pra C4 Mas que merda Aí tem a nota do maluco muito doido Eu não tinha nem pego isso aqui de volta E aí C4 C4 aqui Beleza Aqui vai andar na biblioteca É, e isso aí Tipo eu vou tentar ir ali Eu vou cair logo Só pra tipo Procar essa Meu Deus Sim, eu tô vendo um cagasso do caralho Quando isso aconteceu a última vez O livro tava aqui assim O livro que a gente pegou O novo tava ali assim Não tem jeito Tem volta Vamos ter que ir pro outro lado Vamos ter que ir pro outro lado Vamos ter que dar uma banda no outro lado E ver o que que tem É pra ir aqui por cima É pra ir aqui por cima Gente, ainda tem esse cofrezinho aqui Tem que descobrir qual é Segura, segura, segura Segura vocês aí Segura vocês aí O que que tem nessa porta aqui Pô, é aqui que tá o leaker, véi Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo , não tem tanto pra осorbitarem O que diabos está acontecendo com você? Caralho velho, tu está indo em direção a porta? Tu quer o loto da granada também né? Convenientemente tu correu até a porta Meu! Achei que tu ia vir até aqui Cara, chega a ficar aqui assim ó Chega a me travar velho, sério Meu! Alterar tipo de munição, ah tá claro Depois a gente vai ter as munição As munição louca Tu tá colada aqui né? Eu nem sei onde é que tu tá agora, cadê? Não ficou tão ruim Corre Vê se tu entra aqui ainda depois Rapaz é isso Tamo indo lá pra sala de espera, eu espero que vocês tenham curtido mais um episódio de Resident Evil Meu! Vou salvar Vou salvar porque caralho Eu voltei pra caralho velho Voltei para caralho velho Nossa senhora Então é nóis rapazes Meu nome é Roxo e isso é tudo de mim por hoje Um abraço Tchau 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 Tchau